Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não se inscreveu no canal, é importante para a gente só clicar no botãozinho aqui, inscrever-se, você estará conosco para que a gente possa continuar fornecendo conteúdo e sempre que você gostar de um vídeo, é só dar um likezinho. Quero falar do Luiz Adriano, recém-chegado aí, o Palmeiras não para de se mexer, mesmo com um elenco reforçado e qualificado, é importante encontrar algum equilíbrio nessas posições de alternativas para o técnico. E o que mais surpreende, talvez, é que seja um setor recheado, onde o Palmeiras tem muitos jogadores, mas será que eles estão dando a resposta? Eu acho que é por isso o movimento de trazer o Luiz Adriano. E tem torcedor do Palmeiras perguntando que tipo de jogador é que o Palmeiras está contratando. Eu particularmente vi ele surgir lá em 2006 no Internacional, fazendo dupla de ataque com o Alexandre Pato, naquele Mundial de Clubes, ele não era titular, mas fez o gol na semifinal contra o Auali, um 9 de movimentação, já era um jogador promissor, mas a partir dali ele é vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e lá ele evolui demais. Ele se torna um jogador definidor, de bom posicionamento dentro da área, se torna o maior artilheiro da história do clube, fez 5 gols numa partida pela Liga dos Campeões, jogou muitas Ligas dos Campeões, o que dá uma rodagem muito interessante, então quando a gente compara o Luiz Adriano com qualquer outro jogador, por exemplo, que esteja hoje no Palmeiras, ele é um cara que teve um nível de dificuldade ao longo dos últimos anos diferente dos demais. É um cara que joga a Liga dos Campeões, ele tem outro nível de enfrentamento, por isso que eu acho que chega com uma experiência interessante de tantos anos na Europa para poder agregar, esse é o primeiro ponto. É claro que depois do Shakhtar ele teve uma passagem não muito boa pelo Milan e depois vai para o Spartak Moscou de onde ele vem, onde ele também não fez muitos gols se a gente comparar com o Shakhtar, mas ele também fez lá os seus golzinhos, ele tem mais de 150 gols na carreira, tem mais gols por exemplo do que o Borja, tem mais gols do que o Henrique Dourado, o Borja é um pouco mais novo que ele, o Dourado tem quase a mesma idade, 2, 3 anos de diferença, o Borja tem 27, o Luiz Adriano 32, o Henrique Dourado tem 29 para 30 e o Deverson tem 27 e esse tem menos do que todos eles, tem cerca de 50 a 60 gols na carreira inteira e o Luiz Adriano como eu falei 150, jogando a maior parte da sua carreira na Europa, sendo campeão da Copa da UEFA, jogando Liga dos Campeões da Europa, sendo campeão local, enfim, eu acho que ele traz bons números, mas acima de tudo se a gente for comparar com os jogadores que hoje estão no Palmeiras, eu pra mim penso que ele chega, farda, veste a camisa e sai jogando. O Borja e o Deverson, que são as preferências do Felipão, o Borja é lá um definidor que foi resgatado agora pelo Felipão nesse jogo da Libertadores, mas é um cara que o Palmeiras vai ter que pagar mais 11 milhões se quiser ficar com ele, então eu acho que ele tem os dias contados dentro do Palmeiras, foi importante em alguns momentos, mas foi longe de ser aquele jogador que o torcedor esperava quando o Palmeiras pagou mais de 40 milhões por ele. O Deverson, que tem uma preferência do Felipão, às vezes até pela característica, por ser um cara brigador com os zagueiros lá na frente, por ser mais envolvido, ele não cumpre funções táticas, visivelmente ele é indisciplinado nesse aspecto e é um cara indisciplinado também no que diz respeito ao calor do jogo, você corre sempre o risco de não poder contar com o Deverson e isso pode ser um problema. Depois tem o Arthur Cabral, que mesmo ele tendo uma temporada muito boa no Ceará, jogou 5 jogos pelo Palmeiras, sendo que só um deles 90 minutos, tem só um golzinho, foi pouco aproveitado e aquela ideia que a gente já falou aqui no canal, por exemplo, de sondagens do Grêmio, do Vasco e tal, talvez pelas informações que a gente tem o Palmeiras possa estar mudando de opinião, até para emprestar daqui a pouco, ganhar a rodagem, já que ele vai perder espaço, porque além de todos esses ainda tem o Henrique Dourado, que está chegando só até o final do ano, ou seja, o clube vai querer utilizá-lo, porque só tem até o final do ano, ele tem uma idade ainda boa, vem do futebol chinês, a gente não sabe que nível técnico ele terá, e acho que vai chegar na frente desses outros três, juntamente com o Luiz Adriano. Não sei exatamente como o Felipão vai gerir esse elenco, mas eu entendo, eu imagino que o Luiz Adriano chegue para ser titular, o Henrique Dourado vai ganhar oportunidades, e aí o Borja vai ser cada vez mais escanteado, o Deverson também vai perder minutagem e o Arthur Cabral deve ser negociado. É uma leitura que a gente vai fazendo, de acordo com informações que vai recebendo, pelo cenário que está aí hoje. Mas voltando ao Luiz Adriano, acho que o Palmeiras contrata um bom reforço, muitos jogadores que não dão certo, é uma palavra meio forte, no futebol europeu, vem para cá e no nosso nível acabam arrebentando. Eu acho até que o Luiz Adriano deu certo, dentro da sua realidade, jogando no futebol ucraniano, participando de competições internacionais e fazendo muitos gols, dentro de uma característica interessante de ser um centroavante de movimentação. O Felipão gosta de um centroavantão mais fixo, o Luiz Adriano não é esse cara, talvez com 32 anos ele seja um pouco mais posicionado, mas eu acho que ele se movimenta mais e acho até que isso é um mérito, é um benefício ao time. Resta saber como o Felipão vai encaixá-lo ali. Mas para mim chega para ser titular, é um jogador de qualidade e que vai agregar ainda mais nesse elenco do Palmeiras. Vocês gostaram, palmeirenses? Eu acho que o Verdão tem só a ganhar com o Luiz Adriano. Se você gostou do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal, vamos juntos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.